Música 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 Eu não aguento todo o dia inteiro. Eu não aguento nada. Eu não aguento nada, mas eu não aguento nada. Ele é o que eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Ele está... É, ele está lá. Ele está fazendo nada, ele está indo lá. Ele está lá atrás. Ele está lá atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.